O apego e o encanto quando em vida por um determinado objeto poderia se transformar em uma obsessão após morte, fazendo com que a alma de quem partiu ficasse vagando para ter novamente aquele querido objeto. Oi, eu sou a Roneves e hoje eu vou contar para você a macabra história da Ilha das Bonecas. Se um dia você for visitar o México, pode aproveitar para conhecer belos jardins flutuantes, repletos de canoas com turistas e de divertidas bandas de mariartes. Só que passeios mais prolongados podem acabar na paisagem bem menos agradável da Isla de las Bonecas, a Ilha das Bonecas, cujo nome vem de macabras árvores com cabeça e membros decepados de plástico pendurados por todo lado. Os detritos quebrados e em decomposição não estão lá por acaso. E quanto mais se sabe sobre o motivo da prática, mais sinistra a história. Ao sul da cidade do México, existe uma pequena área rural de nome Xochimilco, que significa um lugar de flores, um lindo nome de cidade, mas que ironicamente ganhou uma fama e ficou conhecida como Ilha das Bonecas. Segundo alguns moradores, é um local mal assombrado e certamente um dos lugares mais assustadores que você já viu. Existem duas versões do que aconteceu neste local. Numa das arrepiantes histórias, no ano de 1951, três crianças brincavam em uma ilha, junto ao lago, que fica entre Xochimilco e Cidade do México. Quando a boneca de uma das crianças caiu no canal e a menininha, ao tentar resgatar a boneca, acabou também caindo e morrendo afogada. Tempos depois do acontecido, os moradores da ilha começaram a ouvir choro de criança à noite, pedindo por sua boneca. O fantasma da menininha vagava pela ilha todas as noites. Um homem chamado Dom Julian Santana Barreira, que morava ali perto de onde aconteceu a tragédia, sentiu-se perseguido e atormentado, e só encontrou uma forma de afastar o espírito da menininha. Começou a pendurar bonecas por todo lado que podia. Em 2001, Dom Julian, com mais ou menos 80 anos de idade, morreu afogado no mesmo local que a garotinha também havia morrido meio século antes. A outra versão da história é que tudo começou com Dom Julian. Ele teria encontrado o corpo de uma garotinha morta flutuando nas proximidades de onde ele morava. Embora não se saiba se isso realmente aconteceu, ou foi apenas um sonho desse homem, porque não há evidência sobre o suposto cadáver. O fato é que ele, Dom Julian, tomou uma atitude bastante real sobre o ocorrido. Ele disse ter achado uma boneca flutuando na água, e para homenagear o espírito da garotinha e proteger sua casa de outras tragédias, ele colocou a boneca em uma das árvores. Agora, será coincidência ou não? Reza a lenda que daquele dia em diante, bonecas continuaram a aparecer boiando, e Dom Julian as pescava e colocava em árvores. Podia ser apenas a cabeça, corpo, pernas, tudo ele pendurava nas árvores. Ele costumava até vestir os brinquedos sujos de lama, com óculos usados ou pedaços de pano rasgado, o que tornava o resultado ainda mais assustador. Dom Julian recebia as pessoas em sua casa de braços abertos, e sem inibição alguma explicava a história das bonecas. Mas como tudo já não fosse bastante bizarro, o homem foi encontrado morto por afogamento em 2001, flutuando no mesmo local onde ele dizia ter visto o corpo da garotinha anos antes. Com o passar dos anos, bonecas que eram até bonitinhas e inocentes, agora parecem adereços de filme de terror. E depois da morte de Dom Julian, seu primo Anastásio manteve a área e a casa antiga intacta. Hoje, a história de Isla de las Muñecas se tornou uma tradição, e os moradores da região passaram a cuidar do local. A lenda se espalhou e correu pelo mundo todo, e muitos turistas vão até lá ver tudo de perto e saber como tudo aconteceu. E a maioria também leva bonecas novas para adicionar ao memorial nas árvores. Sinistro! Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe essa história com seus amigos, familiares, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho